E aí, baby! Olá! Eu sou a Paula Letícia e seja bem-vinda a mais um vídeo. E, cara, mulher, é o seguinte, né? Como vocês sabem, eu resolvi ficar loura. Pra quem tá chegando agora, eu usava o Enem, aí tirei o Enem e resolvi ficar loura, tá? E meu cabelo tava incrível, gente. Meu cabelo tava muito bonito, olha. Eu adoro essa foto. Essa foto, assim, pra mim, eu... Porra, que ficou recebendo ligações no celular, Paraná, São Paulo, e quando você atende, desliga? Porque misericórdia, aqui no meu telefone o dia inteiro, eu atendo e desligam. Que saco, mano. Deixa eu gravar, deixa eu trabalhar. Bom, voltando pra assunto que eu tava falando, meu cabelo tava lindo, gente. Tava incrível. E eu resolvi fazer o quê? Resolvi retocar o cabelo. Falei, vou retocar e tal. Vou deixar ele todo lourinho, todo bonitinho, pra quando ele crescer, ficar assim de novo. E tá, deu tudo certo, tudo direitinho, só que ficou um pouco amarelo. E aí eu tava, assim, o produto pra loura, né? Que é pra tirar o cabelo amarelo e tal. E resolvi fazer uma receita caseira. Fui lá e coloquei azul de metileno no creme e tal. Meu cabelo ficou verde. Não sei porquê, mas meu cabelo ficou verde. E eu fui desesperada, porque não ficou um verde bonito, um tom... Ficou um verde bosta. Ficou um verde feio pra caramba. E eu comecei a ficar nervosa e fui pra internet. Fui pra internet, comecei a procurar receitas, receitas. Até então meu cabelo tava manchado, mas tava saudável. Só tava manchado. E foi quando eu encontrei a tal da shampoo usada. Pra quem não conhece, a shampoo usada, gente, é o shampoo, tá? Com pó descolorante, você passa no cabelo e deixa lá um tempo no cabelo. Pra tirar a cor que você botou fantasia e tal. Que geralmente as pessoas indicam pra fazer. E mano, eu vi muitos vídeos, muitos vídeos, muitos vídeos e somente uma menina falou que ressecava um pouco, mas que depois voltava ao normal conforme você for se hidratando e que ela sempre fazia. Fui lá, confiei na palavra das pessoas e fiz. Não que elas estejam erradas, deram certo com elas, mas comigo não deu. E eu não deixei nem o tempo total que era pra deixar. Geralmente é de 40 a 60 minutos que dizem pra deixar no cabelo. Eu deixei, gente, menos de 30 minutos. Eu deixei 25 minutos. E olha o resultado. Se eu realmente tivesse deixado o tempo que dizem, eu tinha perdido cabelo. Eu não tinha mais cabelo na minha cabeça pra contar a história. Não tô ocupando ninguém, tá? A culpa foi minha, fui eu que fiz o processo. Mas detonou meu cabelo, gente. Não foi uma experiência bacana pra mim, porque detonou muito, 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 muito. Olha aqui, ó. Isso aqui, tudo detonado. Tem parte do meu cabelo que eu sei que vai recuperar, que inclusive eu já tô recuperando. Porque, meu amor, eu não tava conseguindo nem pranchar meu cabelo. Não conseguia pranchar meu cabelo. Quando eu passava uma prancha no meu cabelo, meu cabelo ficava assim, ó. Tipo assim. Tá vendo que não tem mais caimento? Olha aqui, ó. Olha, gente. Olha que horror. Pois é. E aí eu já tô fazendo, né, pesado aí. Um cronograma capilato. Tô ali botando o óleo, hidratando, nutrindo. Tô fazendo todo aquele processo. Inclusive, gente, tô até usando um tônico que eu acabei de comentar, acabei de gravar o vídeo pra vocês colocando, que provavelmente já foi no ar antes desse. Que faz a minha raiz crescer, tá? Depois que você assiste esses vídeos, porque em 15 dias minha raiz já cresceu isso aqui. Tudo! E eu dei muito graças. Porque eu acho que eu vou ter que cortar e tirar essa quantidade toda aqui. de cabelo, pro meu cabelo ficar saudável. Vocês conseguem ver, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha o brilho aqui. E olha aqui na ponta. Como tá brilhoso. Tá vendo? Todos eles estão brilhosos. Tá bem cuidado. Mas, não tá fechando. Essa parte aqui das pontas, abriu tanto a cutícula, mas tanto a cutícula do cabelo, que não tá mais fechando a cutícula do meu cabelo. E aí minhas pontas estão igual palha. Ó, parece até um pinçalzinho daqueles que a gente usa bastante, depois ele fica todo... Pois é, foi isso, tá? Então, gente, sendo sincera, eu não indico estar aí fazendo a champuzada e nem indico também estar usando azul de mitileno pra desamarelar o cabelo. Porque comigo não deu certo, tá? Ficou tudo verde. Pode ser que funcione? Pode. Mas há possibilidade também do teu cabelo ficar verde, tá bom? E é isso, gente. Meu cabelo já quebrou a beça, principalmente aqui nas pontas. Então, vocês vão ver, ó, que não tá muito uniforme. Tá vendo? Cada coisa de um tamanho. E é isso. Foi isso que eu fiz. Foi essa besteira que eu fiz. E ainda tô aí na tentativa do cronograma de recuperar. Se não der certo, a gente vai ter que cortar mesmo, tá bom? Então foi isso que aconteceu com o cabelo. Vocês que estão perguntando no Instagram, tava tão bonito. O que que aconteceu foi isso? Fiz merdinha. Fiz besteirinha. Fui mexendo no que eu não devia. Né? É isso. É sobre isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Fui, mas eu volto, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri